O Ministério Público Federal busca a punição de todos os responsáveis por desmatamentos ilegais acima de 60 hectares. Através do projeto Amazônia Protege, foram mapeadas quase 1.300 áreas de desmatamento ilegal na região. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, no lançamento do projeto, devolvido pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF, em parceria com o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Quem vive lá na Amazônia fez questão de participar e dar apoio ao projeto. Três comunidades indígenas foram até a Procuradoria-Geral da República e ouviram o que significa esse novo projeto, Amazônia Protege. Para combater o desmatamento ilegal, foram utilizadas imagens de monitoramento de satélites e identificadas 1.262 áreas desmatadas de forma irregular, a partir de 60 hectares cada. Passa uma certeza para o desmatador de que aquilo vai ser analisado, que ele vai ser réu do Ministério Público Federal e dos parceiros, e que a sua área, o seu nome, os seus dados estarão disponíveis para a consulta pública de todos. O projeto já mostra resultados. 757 ações civis públicas foram instauradas contra 725 réus. Além do pedido de indenização no valor de R$ 1,5 bilhão, outro ponto considerado ainda mais importante é a reparação dos danos ambientais. Esse projeto fala de duas coisas. A primeira, punir quem desmata, impondo-lhes obrigações de reparar e de indenizar. Nós temos um compromisso com o futuro e, por isso, o nosso principal anseio é de criar a consciência de que não se pode desmatar. Com o projeto, o MPF cobra a reparação de mais de 95 mil hectares na Amazônia, e isso com a ajuda de muitos parceiros. É um trabalho permanente, conjunto com o Ministério Público, e o IBAMA é parceiro e continuará a ser o ICMBio também. E, em nome do ministro do Meio Ambiente, hoje eu estou representando ele, é um projeto em parceria com o Ministério de uma forma geral. É a esperança de mudar a cultura do desmatamento que nos une aqui. O que realmente nos move é a esperança de tornar cada brasileiro um ardoroso protetor da floresta.